Oi gente, mais um dia de cozinha saudável da Graújo com o estrogonofe de frango Claro, mais fitzinho e claro, com aquela praticidade que a gente gosta, né? 4 minutinhos aqui no Cozy Bag Pra manter a propriedade do seu alimento e ficar pronto e gostoso muito rapidinho, Brasil! Aqui a gente colocou alho e cebolinha Limão pepper Um pouquinho de curry pra dar um saborzinho A gente vem com aquele molho de tomate especial que a gente faz em casa Aí é só a gente cobrir aqui Com papel filme 4 minutinhos no micro-ondas Olha que linda é essa? Vamos dar aquele confere O cheiro tá incrível E aí a gente acrescenta o creme de leite Aqui tem 3 colheres de creme de leite Zero Mas aí fica a critério de cada um 4 minutinhos só, gente Muito rápido Essa refeição Vai para o maridão